Atitude, a gente sabe que você tem. Talento, ah, você tem de sobra. Mas pra ser um profissional de sucesso, é preciso mais. É preciso um ensino de qualidade. No ICESP você encontra tudo o que precisa para garantir o seu futuro no mercado de trabalho. Porque ensino superior de verdade precisa ser completo. Precisa ser ICESP. Vestibular 2016, agende a sua prova. Obrigado.